Oh, com o cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e Seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia enfim, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu survo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vim, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vim, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Amém. 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 Amém.